E aí galera da 4FIT Club, beleza? Tô aqui em Salvador, no Workshop Innovation da Atlética Nutrition E eu tô aqui com o meu amigo Everton Bottega É um prazer recebê-lo no canal E eu vou deixar ele mesmo falar um pouco do trabalho dele Resumir aí o que ele vem fazendo, que é um trabalho muito bem feito Então fala pessoal, um pouco de você Um pouco do seu trabalho, fica à vontade aí Pô, valeu Renan, pela oportunidade de estar no teu canal Um canal muito bem assistido O pessoal do Sul de Bottega é teu fã Oh, que legal! Um abraço pra todos lá, pô! Valeu! Então é o seguinte, quando eu comecei como personal trainer Eu vi uma necessidade muito importante de passar dietas pras pessoas E nós sabemos que o educador físico não pode fazer esse ano Exatamente, exatamente Então eu fui lá e comecei a fazer a falta de nutrição pra poder orientar melhor os meus pacientes E nisso eu vi uma junção muito legal Do treino com a dieta A gente conseguir passar pro nosso aluno uma dieta equilibrada com o treino A gente só tem a otimizar os resultados deles Então eu me formei em nutrição e comecei a dar consultoria Só que eu vi que a falta de nutrição esportivo estava muito grande Infelizmente Renan, tive que parar de fazer mais a parte personal Fiquei mais voltado abaixo de nutrição E a gente viu que hoje em dia o fisiculturismo ou o bodybuilding lifestyle tem crescido muito E eu comecei a atender muitos atletas Então hoje em dia eu sou preparador de atletas Do fisiculturismo E também sou nutricionista Mas eu atendo muito mais pessoas normais Só que eu adapto o que eu faço no atleta a pessoa normal Então o resultado é muito bom Então essa é a ideia É a gente ter uma junção da nutrição com o nutricionista O que eu dou uma dica para os nutricionistas Façam parceria com o professor de cição física Tentem unir as duas profissões Que estão muito distintas Então vamos unir elas Para a gente conseguir dar resultado para a pessoa E não para si próprio Então essa é a união Isso que eu faço sempre para os meus pacientes Vamos tentar sempre a união das duas profissões Muito bom Esse é um ponto muito importante Porque eu vejo até intriguinhas às vezes O personal quer fazer o trabalho do cara da nutrição O cara da nutrição quer meter o B dele no treino E às vezes vira uma confusão absurda Então é muito inteligente Se você não é da outra área Ache um parceiro Porque você vai firmar E fazer com que o seu paciente tenha mais resultado ainda Então essa ideia sua é muito boa Então agora você está muito nessa área da nutrição É isso aí Focadão A gente tem sempre que unir as duas partes Mas a parte da nutrição hoje em dia é onde eu mais me dedico E a parte da eu ter um contato melhor com esse paciente Uma coisa que eu gosto muito É fazer a pessoa ter o objetivo dela E chegar no resultado Ela chega no meu consultório feliz da vida E isso não tem preço que pague Não é só eu montar uma dieta Está aqui a tua dieta Eu mostrar para ela que aquela dieta vai dar resultado E ela tem condições de fazer essa dieta Não só jogar dieta para ela Está aí a tua dieta e a tua hospital Eu tenho que mostrar para ela que vai dar resultado E ela é capaz Esse é o bom detalhe Isso aí Para quem não te segue Qual é a sua rede social? Fala seu Instagram Meu Instagram é EvertonBottega com dois T's EvertonBottega com dois T's Tem Facebook também, EvertonBottega É isso aí É isso aí Legal Então, bem-vindo Espero que vocês gostem Eu Sigam lá É um grande profissional Tamo junto Valeu, Renan Valeu Você pode ser um mega treinador Um exemplo De você utilizar todo esse tempo dedicado De musculação Em prova da sua vida em si Mas se a pessoa não tem essa questão genética É papel também do profissional De estar ali conduzindo essa pessoa Para outra forma Até de trabalho na vida dela É isso aí Se inscreva no canal. Então, o recado que eu quero deixar é sempre não deixem de ir nesses eventos, que um dia vocês podem estar aqui passando essa informação para novos funcionários que virão aí, né? E para quem não conhece o canal, acesse depois. A gente vai ter algumas entrevistas exclusivas também do pessoal aqui que está palestrando. E a gente está lidando com uma maneira que está conversando com ela. Então, ela falou para mim assim, não, a gente pode conseguir perder o quadro, né? E a gente ama a confusão da surda também. E agora eu vejo um profissional, o Nidro Becker, hoje, né? Se escutando. Vocês não tem ideia como que é, eu acho que é grande, né? Uma coisa que eu fiquei entendido pelo meu Fred Messer, que é o professor Fernando Reis, né? E agora eu vejo um profissional. E aí 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 E aí